Fala pessoal, nesse vídeo eu vou te mostrar uma das melhores estratégias aqui no YouTube Tenho certeza que você provavelmente não viu essa estratégia que eu vou te mostrar aqui Pra você alavancar sua banca pessoal Sem mais delongas, vamos direto aqui pro conteúdo que eu vou te mostrar Ó, vamos entrar aqui no futebol pessoal E vamos entrar aqui nas melhores ligas, melhores ligas ó Nós vamos abrir aqui todas as opções ó Todas as opções, você vai abrir aqui ó Certo, ó, todas as opções abertas Vamos procurar pessoal, preste atenção Odd acima de 9 Acima de 9 Igual aqui ó, por exemplo, tem aqui da Inglaterra Cup aqui ó League Cup Ó, tem um odd de 10 aqui, um odd de 12 aqui, um odd de 21 Show de bola Preste atenção no que eu vou te mostrar aqui Que eu tenho certeza que você não viu isso ainda pessoal Olha só Nós vamos primeiro trabalhar com a planilhazinha Que é pra gente fazer 3 entradas nos juros compostos Eu vou te mostrar aqui primeiro a estratégia E depois eu vou te mostrar como aplicar nessa planilha Antes de tudo pessoal, quem quiser pegar sinais gratuitamente aí no Telegram Você pode tá entrando aí no grupo que tá abaixo desse vídeo, beleza? Tem um grupo aí gratuito de sinais grátis pra você copiar e colar Beleza? O grupo tá aí na descrição Voltando aqui, a estratégia pessoal, ó Jogos que tem um odd acima de 9 Igual essa daqui tá com 10 Vou entrar aqui ó, jogo do Lacer Ó, vou vir aqui em criar Preste atenção Ele vir aqui em criar Vou vir aqui pessoal, ó Times Time especiais Essa opção Time especiais Então o que eu vou fazer, ó Vou vir nessa opção aqui, ó Ganhar um dos tempos Galera, quando os jogos tem uma diferença muito alta de odd É que tem aquele time super favorito Ou seja, ou ele pode ganhar no primeiro tempo Ou ele pode ganhar no segundo tempo Independente do resultado final do jogo Por exemplo, ele ganhou de 2x1 no primeiro tempo E no segundo tempo, ele ganhou Ele perdeu de 1x0, por exemplo Ficou de 2x2 no jogo Mas aqui vai bater o green Porque ganhar um dos tempos Certo? Então vem aqui, ó Lacer Você vai sempre o time mais forte Consequentemente a odd é menor Deu uma odd de 1x18 Só que olha o favoritismo do Lacer Aqui pessoal, a odd dele Aqui ó, pra vocês verem aqui no popular A odd dele tá 1x33 Pra ele ganhar um dos tempos Certo? Independente se ele vencer a partida ou não Tem que ganhar um dos tempos Mas calma aí O mais top disso aqui É isso aqui galera, ó A gente vai trabalhar com uma simples dupla Pegando uma maior possibilidade E fazendo juros compostos Igual Lace contra o Milton aqui, né? Vamos entrar aqui nesse outro jogo aqui, ó Por exemplo, olha só essa odd pessoal 1x21 Olha só essa odd 1x12 Olha aqui pro time vencer, ó 1x25 Ó Então Southampton Contra o Lincoln City Ó Cliquei aqui Vou vir aqui em criar Ó Calma que nós Eu vou tá passando pra vocês aqui Lá na planilhazinha Como que faz Beleza? Ó Time especiais Preste atenção Ó Ganhar Uma Um dos tempos Um dos tempos Certo? Essa opção Ganhar um dos tempos Olha só 1x14 aqui, ó Pro time mais favorito Ou seja A odd ela é boa Pessoal Uma odd Em si Até boa Cliquei aqui Vou selecionar aqui, ó Combinou Os dois resultados Olha só Fiz uma dupla de 1x35 Agora eu vou te mostrar A mágica Aqui Nessa planilha, pessoal Lembrando, galera Quem quiser entrar no grupo Aí de sinais Né Os sinais grátis Não é essa estratégia aqui Mas É um grupo Que você vai simplesmente Copiar e colar Os sinais, pessoal É muito top Isso aqui pra vocês Gratuito É só entrar aí Beleza? Ó Por exemplo Aqui, ó A odd ficou de 1x35 Apenas aquela combinadinha lá Só que a taxa de acerto É acima dos 90% Por quê? Porque você tá pegando um jogo Que tem um super, super favorito Contra um time bem fraco Então pra eles vencer Pelo menos uma das partes Certo? Ó Então Vamos supor que você Iniciou esse projetinho Com 100 reais aqui, ó Com 1x35 Vai voltar a 135 O que você faz? Depois você vai fazer Outra dupla Dessa daqui Ou tripla, né? Tanto faz Pra pegar essa mesma odd De 1x30 E vai entrar com um retorno total Igual É o famoso Juros compostos Ou o famoso soro Então aqui você entra com 135, ó Que é apenas o 100 reais inicial seu Certo? Com essa odd de 1x30, ó Foi pra 1x175 Ou seja Com duas entradinhas aqui Você já fez 75% E pra fechar Você faz mais uma aposta daquela Pegando aqui, ó Pegando aqui novamente Mais uma dupla, né? Essa opção Um dos tempos Pra ganhar um dos tempos Ó Aí seleciona o time mais forte, né? Consequentemente E aqui, ó Você vai entrar Com O O O O retorno da odd, ó Clicou aqui, ó Olha só Com três entradas Pegando aí O super, super favorito Você consegue Mais que dobrar sua banca Pegando essa odd de 1x35 Galera Se você quiser Ter resultados Pessoal Aplique essa estratégia Isso aqui Alavanca banca Ó Tô pensando Essa estratégia Tá dando muito certo Por isso que eu tô passando aqui pra vocês Se você vir aqui no futebol Aqui, ó Vou até fechar aqui essa dupla Vim aqui, ó Em próximas 12 horas Você vai ver que tem muitos favoritos Aqui, ó Olha só Esse jogo aqui, ó Odd de 15 Pra esse time aqui Remo Ganhar em uma das partes Ou no primeiro tempo Ou no segundo Independente do resultado dele Vai perder a partida A maioria Dá resultado, pessoal A maioria dá resultado, ó Essa aqui a gente já viu, né? Pegar aqui, ó Na Premiere Vamos ver aqui Ah, odd tem que ser acima de 9, pessoal Por quê? Porque você vai Praticamente na certeza, né? Você não vai na dúvida Igual esse jogo aqui, ó Um tipo de jogo duvidoso, ó Não tá pra saber qual time Que vai vencer o primeiro tempo Ou o segundo Uma das partes, né? Então você vai selecionando aqui, ó Olha só, pessoal Oportunidade aqui, ó Odd de 29 Tá vendo, ó Odd de 29 aqui Ou seja Pra esse time aqui É S7 Vencer uma das partes Olha isso aqui, ó De 34, pessoal Você faz uma dupla Tripla aí Monta essa odd E vai aqui pro Pra tabela Beleza, pessoal? A estratégia tá aí pra vocês Uma demonstração aqui Depois dá uma olhadinha Antes de você aplicar Verifique os jogos, né? Olha pra vocês verem Se os jogos aí É... Tão tendo essa tendência, pessoal Beleza? Então, esse vídeo vai ficando por aqui Espero que tenha te ajudado De alguma forma Lembrando Quem quiser pegar sinais No grupo aí, pessoal Acesse aí Na descrição do vídeo Tem um grupo aí Pra você estar pegando sinais Aqui da Bet, beleza? Grupo grátis Então é isso Tamo junto Grande abraço O vídeo tá aí pra vocês Tenho certeza que essa estratégia Vai te ajudar E é isso Até mais Tchau, tchau Tchau, tchau